Essa aqui é do Mano Caxi e eu lancei pra tu, pra tu, pra tu Vem a prato, você desce, você sobe em cima com bumbum, 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 I love you Com o popô tu desce, com o bumbum tu quica, oi desce rebolando em cima menina Ela sobe e desce, chamando atenção, tá passando de vestido com o seu popozão Ela sobe e desce, chamando atenção, tá passando de vestido com o seu popozão Ela sobe e desce, chamando atenção, tá passando de vestido com o seu popozão Com o seu popozão, desce até o chão, desce na concentração Essa aqui é do Mano Caxi e eu lancei pra tu, pra tu, pra tu, nove a prato Você desce, você sobe em cima com bumbum, 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 I love you Com o popô tu desce, com o bumbum tu quica, oi desce rebolando em cima menina Ela sobe e desce, chamando atenção, tá passando de vestido com o seu popozão Ela sobe e desce, chamando atenção, tá passando de vestido com o seu popozão Ela sobe e desce, chamando atenção, tá passando de vestido com o seu popozão Com o seu popozão, desce até o chão, desce na concentração Que sonho louco é isso? Com o seu popozão, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão